E aí, galerinha, tudo bem? Estou de volta aqui, professor Alexandre Tardelli, trabalhar com vocês o componente curricular de história do sétimo ano e vamos iniciar, portanto, aqui a aula 2, seguindo com a unidade temática que é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, para desenvolver a seguinte habilidade, que é explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. E vamos trabalhar os seguintes objetos de conhecimento, a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção da história. A ideia de novo mundo, ante o mundo antigo, permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Então, na aula passada, nós trabalhamos aqui o conceito de moderno. Nós vimos que o período chamado de moderno, representa um período da história, dentro da divisão tradicional da história, que é o chamado período moderno, que representa um período em que nós tivemos grandes eventos, acontecimentos que ocorreram ao longo desse período, que nós vamos aprofundar sobre eles, como o surgimento do capitalismo, do absolutismo, das grandes navegações, as descobertas que nós tivemos pelos portugueses, pelos espanhóis, enfim. E em cima disso, é que nós vamos, na atividade de hoje, hoje, na atividade 3, aqui na nossa aula de hoje, a fazer uma análise, nesta atividade aqui, em algumas fontes. Então, vamos iniciar aqui. O conceito de modernidade ou moderno costuma ser compreendido como parte de um imaginário, isto é, uma ideia ou, ainda, uma visão de mundo diretamente ligada a um projeto a ser realizado ou construído. Por esta razão, analisaremos algumas imagens que representam cidades em contextos históricos de ocupação diferentes. Então, o conceito criado aqui de moderno, ele foi um conceito elaborado a partir de uma visão europeia do que seria moderno. E, em cima disso, é que ele faz parte, portanto, de um imaginário, ou seja, ele é uma ideia, uma visão de mundo, como os europeus conceituaram essa palavra, modernidade. Então, quando a gente se fala de moderno, a gente está associando como algo novo, o surgimento de um algo novo, está certo? A partir desse surgimento de um projeto, que esse surgimento está ligado a um projeto que deve ser realizado ou construído para ser considerado moderno. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. É super importante a gente compreender essa ideia que foi criada de modernidade, especialmente pelos europeus. Vamos desenrolar aqui a atividade que vocês já vão compreender melhor. Bom, mas eu trouxe para vocês aqui a imagem 1. Essa imagem 1 aqui, nós temos, portanto, a vista panorâmica da cidade de Machu Picchu, no Peru. Então, essa cidade construída aqui pela civilização Inca, numa região montanhosa e um vale, praticamente, mas vocês veem uma cidade construída nesta região, toda organizada, planejada, uma cidade antiga. Hoje, é óbvio, essa cidade não existe mais, mas ela já foi muito habitada e você vê que essa cidade tem, portanto, inúmeras construções e também uma cidade que tem um certo planejamento. E aí, nós temos a imagem 2, que eu trouxe para vocês aqui, que já é uma vista panorâmica da cidade do Cabo, que fica na África do Sul. Certo? Então, vocês estão vendo aqui a cidade do Cabo, uma vista panorâmica do alto da cidade do Cabo, que fica na África do Sul. Aí, nós temos a imagem 3 aqui, que vai trazer para vocês a vista aérea da cidade de Bogotá, na Colômbia. Então, nós temos aí quantas edificações, assim como na cidade do Cabo, mostrei na foto anterior, mas vários prédios, várias edificações aqui construídas, portanto, na cidade de Bogotá, na Colômbia. E, na imagem 4, nós vamos ter aqui a Mesquita de Djene, no Mali. Tá ok? Então, vejam vocês, né, essa construção, essa arquitetura, tá certo? É importante a gente observar especialmente aí essas arquiteturas. Desde Machu Picchu, né, uma arquitetura específica que ela tinha na sua construção, quando ela foi desenvolvida, tá? Aí, nós vemos aqui uma cidade na África do Sul, né, que tem uma arquitetura específica com bastante prédios, né, principalmente aqui. Também na cidade de Bogotá, na Colômbia, né, e já aqui na Mesquita de Djene, no Mali, né, então, a gente vê uma arquitetura bem própria, também específica aqui, que está apresentada para nós. Então, olhando aqui, né, essas imagens, Então, nós temos o seguinte, né, essa imagem 1, ela, portanto, representa Machu Picchu, a cidade de Machu Picchu, que está localizada no Peru, né, Peru, esse país que está dentro do continente americano, ok? Aí, nós temos, na imagem 2, tá, a cidade do Cabo, né, que está localizada no país chamado África do Sul, tá, e, portanto, esse país chamado de África do Sul, ele está dentro de um continente, que é a África, né, que é o continente africano. A imagem 3 traz para vocês a cidade de Bogotá, que está localizada no país Colômbia, tá, que, portanto, a Colômbia, ela está dentro da América, né, dentro do continente americano. E a imagem 4, nós vamos ter aqui de Gené, que está no Mali, tá, portanto, localizada dentro da África, né, dentro do continente africano. Então, observem vocês que nós temos, então, na imagem 1, a cidade de Machu Picchu, né, que é uma civilização antiga, é a civilização Inca, que construiu essa cidade com uma arquitetura própria, né, como a gente pôde ver nas imagens, tá, e dentro do continente americano nós temos também a cidade de Bogotá, que já tem, né, uma outra característica arquitetônica, como vocês puderam ver na imagem. Já na imagem 2, né, nós vimos a cidade do Cabo, né, que tem uma característica arquitetônica também parecida, né, com a de Bogotá, e dentro desse mesmo continente, né, nós temos aí a cidade de Gené, né, que fica no Mali, que, portanto, tem uma arquitetura também, né, bem específica da civilização do Império do Mali, né, que foi construído ali dentro desse continente, tá ok? Então, em cima disso, vocês vão aqui, ó, vamos pesquisar, tá ok? Então, pra gente poder conhecer, entender um pouquinho melhor a respeito dessas arquiteturas. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, aspectos arquitetônicos são aqueles relativos à arquitetura, às construções, ou tudo que é relativo à arte e às tecnologias das edificações. Tá, então, aspectos arquitetônicos, né, é tudo aquilo que está relacionado à arquitetura, é que está relacionado à construção, ou que é relativo também à arte e à tecnologia dessas edificações, né, porque pra se construir aquilo, você precisa ter uma técnica, né, porque senão as coisas não ficam de pé, correto? Tá, então, tudo isso, então, está ligado aos aspectos arquitetônicos. Então, o que vocês devem fazer? Faça uma pesquisa sobre os aspectos arquitetônicos das cidades acima e registre em seu caderno. Tá, então, você deve fazer uma pesquisa sobre o quê? Os aspectos arquitetônicos aqui das cidades, das imagens que nós vimos aí, tá, e registrar, portanto, no seu caderno. Então, os aspectos arquitetônicos aqui, ó, por exemplo, então, da cidade de Machu Picchu, né, os aspectos arquitetônicos aqui da cidade do Cabo, da cidade, os aspectos arquitetônicos da cidade de Bogotá e os aspectos arquitetônicos da mesquita, que é de Degenet, que é no Malha aqui, ok? Então, vocês devem, portanto, fazer essa pesquisa pra estar respondendo. Aí a letra B diz o seguinte, considerando a sua pesquisa, né, então, a partir da pesquisa que você fez, podemos afirmar que as quatro cidades representam a modernidade? Justifique seu caderno. Então, a partir, partindo da pesquisa que você fez aqui, desses aspectos arquitetônicos dessas cidades, aí vem uma pergunta. Podemos afirmar que as quatro cidades representam a modernidade? Podemos dizer que essas quatro cidades aí representam a modernidade, representam a ideia de moderno, conceito de moderno, ao menos? Tá? Então, você vai, a partir do que você responder, justificar aqui, né, a sua resposta. Belezinha? Vamos seguir? Então, vamos lá. E aqui eu trouxe pra vocês uma curiosidade. Eu trouxe aqui. Você sabia? Então, vamos falar sobre o Tombucto. Ah, então, vamos lá. Sem dúvida, a universidade mais célebre foi a de Tombucto, que nos deu os dois Tariq, apesar de escritos no século XVII, constituem a obra histórica mais monumental já produzida no Sudão. A universidade, centro de aquisição e difusão de conhecimento, não era uma instituição organizada como na África Setentrional. Compreendia grande número de escolas autônomas, destacando-se a famosa mesquita de Sankoré, que ministrava o ensino superior. Tombucto abrigava, no século XVI, cerca de 124 escolas corânicas, frequentadas por milhares de estudantes de todas as regiões do Sudão e do Sahel, que moravam com os professores ou em alojamentos especiais. Os professores, apesar de não remunerados, não enfrentavam dificuldades materiais, dedicando todo o seu tempo aos estudos, ao ensino de humanidades, que comportava as ciências tradicionais, como teologia, exegese, tradições, direito maliquita, gramática, retórica, lógica, astrologia, astronomia, história, geografia e etc. Então, vejam vocês aqui, foi aqui colocado, você sabia, você conhecia que a África tinha uma das universidades mais célebre, no caso conhecida? Então, vejam vocês, a gente associa o continente africano, às vezes, de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, sendo que tem muita história rica e Tombucto é um exemplo de que havia sim na África povos, civilizações também que se preocupavam com o conhecimento. Até tinha uma universidade aqui e é o centro, portanto, de aquisição e de difusão de conhecimento. Ok? Dando sequência aqui, agora nós vamos desenvolver essa atividade aqui, que é, leia o texto e responda as questões em seu caderno. Então, nós temos aí o título do texto, Aventureiros Europeus. Então, vamos ler com muita atenção esse texto aqui, tá? Porque ele vai de encontro com o que a gente acabou de ler sobre o Tombucto, certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui, mais uma vez, o título Aventureiros Europeus. Narrativas de aventureiros europeus, como a de Hans Staden, do século XVI, apresentavam os continentes africano e americano como locais atrasados, povoados por selvagens, que, segundo eles, somente se modernizaram após o contato com a cultura europeia. No entanto, um estudo do passado nos permite conhecer e desmistificar ideias pré-estabelecidas. Em primeiro lugar, temos que, na África e na América, sempre houve uma grande diversidade de povos com diferentes características culturais, sociais e políticas. A cerâmica e a metalurgia do ouro e da prata, por exemplo, eram conhecidas pelas antigas sociedades africanas e americanas, possibilitando a produção de utensílios, ferramentas e artefatos simbólicos. Exemplos de construções arquitetônicas, como Machu Picchu, na América, e a grande mesquita de Dijené, na África, ambas declaradas Patrimônios da Humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São representações da complexidade tecnológica dessas sociedades. Essas e outras fontes históricas nos permitem conhecer as características desses povos. Então é importante buscar aqui que o entendimento do que o texto nos traz é de que as narrativas dos aventureiros europeus lá do século XVI, século XVII, quando eles chegaram no continente americano e no continente europeu, as narrativas que eles faziam eram sempre de que eles estavam chegando num local atrasado e que esses povos tanto da América quanto da África só se modernizaram com o contato com os europeus. Ou seja, eram os europeus que estavam levando a modernidade para esses continentes. Então essa é a narrativa feita pelos aventureiros europeus ao longo dos séculos XVI, XVII, enfim, em diante. e que caracterizou também o processo de colonização desses continentes. Mas é importante verificar que nesses locais portanto já existiam civilizações que podemos ser chamadas de modernas com construções arquitetônicas que podemos até dizer modernas com muitas vezes com água encanada, coisas que até não existiam na Europa, por exemplo. Tá certo? Então uma construção arquitetônica que chamava muito a atenção e que foi desconsiderada portanto pelos europeus. Ok? Bom, em cima disso, em cima desse texto agora é interpretar e responder. Então ele diz o seguinte, de acordo com o texto, como os aventureiros europeus a partir do século XVI costumavam apresentar os continentes africano e americano. Então como eles viam, como eles apresentavam os continentes africano e americano. Beleza? Acho que ficou fácil, molezinha para estar respondendo, né? E a letra B, por que essa concepção é considerada equivocada atualmente? Certo? Então por que que nós podemos dizer que essa concepção dada por eles, né? Sobre esses continentes, sobre esses povos, né? Vivem nesses continentes, hoje atualmente ela pode ser considerada equivocada. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficar por aqui, tá? E aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!